Na noite desta terça-feira foi realizada uma reunião no auditório do Passo Municipal com os expositores da FEMS, Feira do Empreendedor Negócios e Serviços, com a finalidade de apresentar um balanço do evento. São dois encontros que nós fizemos com os participantes da FEMS, da segunda edição que aconteceu agora em março, para a gente poder ouvir, ter o feedback deles daquilo que aconteceu durante a feira, quais são as melhorias, quais são as mudanças necessárias. Fizemos uma pesquisa interna também de satisfação entre os expositores, também vamos apresentar os resultados e é uma oportunidade que a gente tem de ouvir dos expositores também quais são as sugestões, as críticas, para que a gente possa estudar todas elas e trazer uma terceira edição ainda melhor. O gestor de governo e finanças José Antônio Parimoski fez a abertura do encontro e lembrou que um dos eixos do programa de governo é o estímulo à economia local. A prefeitura decidiu entrar apoiando, ou seja, a estrutura do parque, toda a infraestrutura que vai dentro do parque para poder instalar o MEI, o comerciante que vai estar lá, o prestador de serviço, ele só vai vender. Ele vai chegar lá com a mercadoria dele, os produtos dele, e ele vai decorar e vai vender. Essa segunda edição também foi uma edição que me trouxe muitos resultados positivos, muitos parceiros de negócio e para a próxima edição espero que seja cada vez melhor. Foi super gratificante, eu só tenho que agradecer à prefeitura do município, ao Cristiano Lopes, por estarem proporcionando isso para nós, empreendedores da cidade.